Jan O'Neill ajuda viajantes do mundo inteiro a se conectar online. No entanto, sua empresa pode deixar de existir se forem aprovadas as leis americanas antipirataria na internet, chamada de sopa e pipa. Temos muitos usuários em 200 países e somos apenas sete. Se fôssemos controlar todo o seu conteúdo, iria ocupar todos os nossos recursos, tempo e dinheiro, e não teríamos tempo para desenvolver produtos e inovar. Felizmente para o Neill, a pressão pública exercida sobre os membros do Congresso conseguiu adiar a votação sobre a legislação. Protesto contra o que consideram uma tentativa de censurar a rede. O conflito revela uma luta de poder tensa entre Hollywood e o Vale do Silício. Os proprietários dos direitos autorais querem controlar o compartilhamento de seu conteúdo, enquanto as empresas de tecnologia, como o Google, procuram manter a internet sem restrições. A lei tem dificuldade para relacionar-se com a tecnologia, então, depois de aprovar uma lei como sopa ou pipa, vão ser criadas novas tecnologias que podem driblar a legislação. A lei terá de ser atualizada o tempo todo. Enquanto isso, as indústrias produtoras de conteúdo alegam que estão perdendo bilhões de dólares a cada ano para a pirataria. Cifra impossível de confirmar. Mas o sucesso dos recentes protestos motivaram aqueles que enfrentam os gigantes de Hollywood. Quem é contra agora se sente mais forte. Acho que o tamanho do protesto na semana passada substituiu o medo com um pouco de emoção a algo que possamos fazer. A internet, que já foi um lugar livre para a troca de ideias, tornou-se um campo de batalha tensa, onde os lucros e a liberdade intelectual estão na linha de frente.